Olá, estamos de volta com o Alerj Debate, conversamos hoje sobre a parceria da TV Alerj com a Funarj para a transmissão dos concertos da sala Cecília Meirelles. Eu queria ouvir um pouquinho o Ripper, é sobre a estreia aqui na TV Alerj, uma apresentação de um duo, Lívia Nestrovski, não sei se eu falei o nome correto, e Fred Ferreira, que vão interpretar obras de Chico Buarque, Milton Nascimento, entre outros compositores. O que você pode falar para a gente dessa apresentação? A sala Cecília Meirelles, na nossa temporada artística, é dividida em séries, e essa nós chamamos de série sala jazz. Então, assim, até o Nelson precisou que nós não nos limitamos à música de concerto, e a fato, nós temos uma série voltada para a música instrumental, para a música popular, mas dentro de um parâmetro artístico diferente, que de alguma forma possa ser ressaltada pela acústica da sala Cecília Meirelles. A sala Cecília Meirelles foi construída como um instrumento de escuta. Nós temos uma condição acústica muito privilegiada, e ainda ficou melhor ainda a partir da obra que foi realizada entre 2010 e 2014. Então, assim, por exemplo, música amplificada aqui na sala tem que ser uma coisa muito delicada para que isso não vá contra a própria característica sonora que nós temos aqui dentro. E esse duo da Lívia Nestrovski e do Fred Ferreira, ele atende exatamente esses quesitos. Lívia é uma das vozes mais maravilhosas que nós temos aqui no Brasil. É uma super cantora, uma afinação absoluta, com um repertório muito sofisticado, mas voltado para a música popular, e toca com o Fred, que tem um trabalho instrumental muito especial na guitarra. Ele toca a guitarra de uma forma pouco usual, transformando a guitarra quase como em uma verdadeira orquestra. Então, essa será a estreia da TV Alerj na nossa sala Cecília Meirelles. Já esperando também que na semana que vem nós teremos Paulo Sérgio Santos, clarinete e Maria Tereza Madeira fazendo obras da virada do século XIX para o XX dentro de uma outra série que nós chamamos A Música da Bela Epoca Cariota. A ideia, então, é ter uma apresentação por semana? Algumas semanas nós temos mais do que uma apresentação. Então, no mínimo, uma apresentação por semana. A temporada da sala, até por conta da pandemia, vai se abençando a partir de julho desse ano. E as apresentações são com um número reduzido de músicos? Ou tem algumas com mais músicos no palco? Como é que é essa questão? A sala já é uma sala de música de câmara. Eu queria até ressaltar, o Rio de Janeiro tem a principal sala de música de câmara do país. Então, a gente tem esse patrimônio aqui dentro e do qual nós podemos e devemos nos orgulhar bastante. Então, a música de câmara já pressupõe um número reduzido de músicos. Nós podemos ter desde solo, como nós tivemos no ano passado, nós tivemos a integral das sonatas para piano de Beethoven, por exemplo, com uma série de pianistas brasileiros, e até orquestras de câmara. Esse ano, eu estou programando orquestras de câmara que não possuam um número muito grande de músicos, exatamente para que seja garantido um afastamento social no palco também. Obrigada, Riper. Queria ouvir o Gifford. A gente já estava falando no primeiro bloco sobre essa questão da pandemia e como a indústria cultural como um todo foi bastante afetada, vem sendo bastante afetada pela pandemia. E agora a gente tem expectativa de que as coisas comecem a voltar ao normal. Como é que foi enfrentar esse período à frente de um órgão que tem que promover a cultura, tem esse objetivo, né? E quais são os planos daqui para frente, para depois desse período tão complicado que a gente está passando? Eu acho que de todo período complicado, alguma coisa boa a gente sempre tira, né? E a gente aprendeu muito nesse período. Uma das coisas são as transmissões ao vivo que a gente faz. Outra é a plataforma que a gente criou. É uma plataforma única que você pode ir lá comprar o ingresso e assistir o momento que quiser. Comprar o ingresso tem 48 raros para assistir os espetáculos que estão lá. Não existe no país plataforma igual. Isso foi feito pela FUNAS em função da pandemia. E em função disso, a gente também, imaginando a necessidade de trabalho, de criar perspectiva e de criar condições de trabalho, a gente fez uma série de editais de forneados. A gente fez três editais de montagem de atalho, dois editais de produção de curta-metragem. Vamos fazer dois editais de música ao filme. Dois editais para filmes que sejam apresentados na internet. Tem outros editais que a gente vai fazer. A gente vai fazer um edital agora para a França. A gente vai fazer tudo isso para criar possibilidade de trabalho. As pessoas terem recursos e começarem a trabalhar. E não é trabalhar quando a pandemia acabar. É trabalhar mesmo na pandemia. Isso, eu tenho absoluta certeza, que a nossa criatividade permite para que a gente consiga fazer espetáculo nesse momento. E para a gente vai servir até como documento. O que era feito no período de pandemia? O que a gente imaginou é que duraria um mês, ou 60 dias, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos parar um mês e daqui acabou a pandemia. Já tem um ano em alguma coisa. E a gente está ainda nela, torcendo para que ela acabe. Com a esperança... Eu falava no ano passado, eu falava que o agril está tudo certo. Nós já estamos em maio e continuamos com o problema. Acho que a gente vai, sei lá, estamos aí com a esperança de que em setembro a gente se respeja de uma forma um pouco mais normal. Mas eu acho que a FUNARG tem se preocupado e pensado em como criar emprego. Como fazer com que volte a atividade cultural. porque é uma atividade importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro. É muito importante isso. Ela representa 4% do nosso PIB. É maior do que muita coisa que tem por aí que se acha mais importante do que qualquer coisa. Mas não é. A cultura é muito importante. Pelo menos para nós. E é importante que a gente incentive isso. Crie possibilidade de voltar a ter esse PIB. É isso que a gente quer. E é tudo. Todo o nosso trabalho é nesse sentido. Obrigada. Viva a cultura, né? Cultura tão importante para a gente. Bom, a gente já sabe disso, né? Como é que seria viver sem ela nesse momento de pandemia. Pois é. Precisamos tanto de cultura nesses momentos, né? Nelson, queria te ouvir também um pouquinho sobre o Departamento de Cultura da ALERJ, né? Que está se firmando, tem se firmado como uma parte importante da ALERJ aqui, com vários projetos. Quais são, que planos aí vocês têm daqui para frente, para quando essa pandemia acabar? O que está rolando aí no Departamento de Cultura? Nós implementamos um projeto, alguns projetos, e em 2019 fomos obrigados a parar, né? Fizemos a exposição Trias Republicanas para celebrar os 130 anos da Proclamação da República. Foi a primeira vez que nós juntamos numa exposição, né? Reunimos numa exposição, né? As três primeiras bandeiras criadas, né? Para dar identidade à República Brasileira. Realizamos em parceria com a FUNAR, dentro já do nosso acordo de cooperação técnica, o projeto Sons da Inconfidência, né? Com os espetáculos. Enfim, que a gente fazia a leitura da Inconfidência Mineira através da música brasileira producida no momento da Inconfidência Mineira. Então, um projeto de leitura do país, né? Através da linguagem musical e teatral, na direção do Macir Gost, do Antônio Garrido, grandes músicos, Cristina Braga, que, inclusive, falou muito bem de você, Lívia. Cristina adora você. Fonso Machado, Luiz Otávio Braga, Eduardo Lira, grandes músicos, a direção do José Maria Braga, direção musical. Enfim, a gente está trabalhando na pandemia com produção de conteúdo, né? Nós temos dois livros prontos, né? Que é o livro infantil Tiradentes Conta a Inconfidência, um conto de ficção, né? Em que ele narra a própria história de vida e conta a trajetória dele na Inconfidência Mineira. A gente tem o Palácio Tiradentes, a Casa da Democracia, que é o livro que narra, né? A história, a trajetória histórica do Palácio Tiradentes, mas dentro de uma linha de contexto muito mais ampla, desde o Morro do Castelo, desde 1567, fazendo toda uma construção, uma contextualização histórica da Casa de Câmara, e cadê em 1640 aqui, né? No centro da cidade, porque veio pra cá e depois entra, né? Na memória do Palácio Tiradentes, quando em 1922 é lançada a Pedra Fundamental e em 1926 construído, inaugurado, aquele que seria a Casa Republicana do Brasil, a Casa da Democracia, que é até hoje a Casa da Democracia. A gente tem aí também uma leitura do próprio Sonho da Inconfidência, que é um vídeo documentário, longa, que vai ser lançado agora, né? No próximo mês. A gente está finalizando também em parceria com a FUNARG, né? Dentro da... E a gente tem um planejamento grande com a FUNARG aí, uma parceria muito interessante, né? Vem os sons da República, os sons da Inconfidência, novamente, a música cantando a nossa história. E quando a gente tiver uma atividade presencial, a gente lança os livros e lança as peças teatral, né? Tanto o Tiradentes quanto a Inconfidência, quanto a peça Tiradentes. E o Caminhos do Brasil Memória a gente retoma, né? Porque é um programa de identificação dos centros históricos do Rio de Janeiro. A gente lançou o primeiro, né? Que é o Caminhos do Brasil Memória Centro Histórico da Saquinhas, que reúne hoje 14 equipamentos culturais com uma política definida, uma política cultural, que é a visita mediada. A gente tem o passaporte do Caminhos do Brasil Memória, que com o roteiro de todo o passaporte ganha o direito de acesso gratuito ao Centro Cultural da Marinha, 50% no Aquarrio. Com o passaporte, tem 45% de desconto no Menezes Forças aos fins de semana. em uma política cultural, a gente tem aí a identificação de vários outros centros históricos que a gente quer retomar, não vê a hora para isso, mas eu creio que seja para 2022, quando a gente tem grandes efemérides. Em fevereiro, a gente tem a centenária da Semana de Arte Moderna e, em setembro, o bicentenário da Independência. acho que a gente tem muito a realizar e fomentar e fortalecer o setor cultural deve ser o eixo sempre de todo o projeto de desenvolvimento que busca ser sustentável e que busca aliar a justiça social, a qualidade de vida, a cultura, o acesso às fontes de conhecimento, ele é indissociável do crescimento individual e coletivo de uma sociedade. Então, acho que esse é o nosso papel. Obrigada, Nelson. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns a todos os convidados. Eu, aqui, como amante da música, vou ficar torcendo, vou ficar assistindo os concertos e torcendo para que essa parceria renda muitos frutos. Com certeza, será belíssima. Muito obrigada pela participação aqui do Alerje Debate. Obrigada também a você que nos acompanhou para rever este ou outro programa da TV Alerje. Acesse o nosso site ou, então, o nosso canal no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho